Muita descansa Menos do mundo posso esperar Pois o mundo não quer nada pra mim Mas também não preciso pensar assim O que dou de mim pra você É sem esperar prova sua Minha recompensa nem preciso, nem preciso esperar Quanto mais me dou o mundo Menos do mundo posso esperar Quero curar as dores do mundo Salvar os velhos, as flores, as criancinhas, os cachorros E também a fé na vida, a fé no amor Força pra vida abaixo a dor Força pra vida abaixo a dor Muita descansa Muita descansa Descansa na vida Apego na dor Só vemos o que queremos e aceitamos Nem sempre o melhor Por interesse e não por amor Muita descansa Muita descansa Descansa na vida Apego na dor Só vemos o que queremos e aceitamos Nem sempre o melhor Por interesse e não por amor Quero curar as dores do mundo Salvar os velhos, as flores, as criancinhas, os cachorros Curar as dores, as criancinhas, os cachorros E também Força pra vida abaixo a dor E também Força pra vida abaixo a dor Muita descansa Muita descansa Descansa na vida Apego na dor Só vemos o que queremos e aceitamos Nem sempre o melhor Por interesse e não por amor Muita descansa Muita descansa Descansa na vida Apego na dor Só vemos o que queremos e aceitamos Nem sempre o melhor Por interesse e não por amor Apenas 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 por interesse Apenas por interesse e não por amor